E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje de trailer pra vocês e se o Ben e a Lucy ficassem juntos. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vocês que estão cobrando intro nova, esperem um pouco que o animador tá sem tempo e também é melhor ter essa intro do que não ter nenhuma. Então, vamos lá galera, vamos para mais um vídeo de E.C., o nosso War If versão Benders e vamos analisar aqui como é que seria se o Ben e a Lucy, eles namorassem e tudo mais. Primeiramente, vamos definir em que série isso aconteceria. Bom, aconteceria em Omnivest, né, por causa que eles já estão crescidos. E lembrando que ela apareceu no clássico lá, no episódio do grande casamento alienígena, inclusive esse episódio é muito bom, eu revi ele antes de fazer esse vídeo aqui. E cara, que episódio incrível, viu? Nostalgia bateu forte ali. Mas esse relacionamento só iria acontecer quando a Lucy retornasse em Omnivest. Só que é que tá, isso aconteceria em Omnivest porque eles já estão crescidos. Mas Omnivest tem uma premissa de colocar que a Gwen e o Kevin, eles se gostavam assim, eles davam uns indícios que se gostavam desde a época que eles eram crianças. Por causa que isso foi uma ideia que anteriormente era só no Força Alienígena, né, por causa que no clássico a Gwen, logo de começo, não gostou do Kevin, vi ele como um cara mau e tudo mais. Daí em Força Alienígena começou esse negócio da Gwen e o Kevin, eles se gostariam de ter um relacionamento. Mas Omnivest, ele foi lá e disse que não. Eles se gostavam sim, quando a Gwen tinha 11 anos e o Kevin 12, só que era só aqueles indícios, não era aquela coisa assim verdadeira, né, porque a Gwen era do lado do Ben, literalmente, né, do Ben e do Ben. Ô meu Deus, que piada. E o Kevin ainda era um vilão. Esse relacionamento só aconteceu mesmo a partir de Força Alienígena. Daí com o Ben e a Lucy, seria a mesma coisa. Ia mostrar através de flashbacks do universo, a Lucy, ela dando a entender ali que gostava do Ben, daquela maneira mais sutil, porque eles são crianças, né. Mas isso é uma coisa tipo o Ash e o Seren, tá entendendo? Tipo, a Seren toda gamadona no West, dando pra ver isso nitidamente e o Ash não percebendo. Do mesmo jeito seria com a Lucy e o Ben. Daria até pra fazer uma referência, assim, tipo, o Ben, ele mencionando a Kai pra Gwen, aí a Lucy ouvindo e ficando toda enciumada, essas coisas. Bom, mas enfim, aí ia passar o tempo, ia chegar a Força Alienígena, o Ben ia ter o relacionamento dele com a Julie. Supremacia Alienígena, o Ben ia ter o relacionamento dele com a Julie e meio que... Todo jogador de Free Fire é corno. Né, o relacionamento é complicado. Aí o universo, o Ben ia terminar com a Julie, ia ter quase uma coisa com a Esther, só que não ia rolar. Até chegar o episódio, a lama é mais grossa do que algo, que a Lucy iria retornar. Aí você toda aquela coisa, né, a Lucy, ela ia fazer as brincadeiras lá, o Ben ia achar super engraçado essas coisas. Só que assim, o que é que iria mudar nesse episódio? Que a Gwen, ela suspeita, né, que a Lucy seria uma das espiantes, ia ser uma traidora, além da série dos encanadores. Aí nessa versão aqui, o Ben, ele também ia desconfiar, graças aos argumentos que a Gwen tinha dado lá. Aí o Ben, ele ia concordar fielmente na Gwen e ia desconfiar da Lucy, fazendo com que a Lucy, ela ficasse uma aguada, ela ficasse triste. Depois de um tempo, eles iam pensar direitinho, eu vi que, não, a Lucy não faria isso e tudo mais. Aí a Gwen ia tentar falar com a Lucy, a Lucy não ia querer. E o Ben, ele ia dizer, não, deixa que eu falo. Aí ia rolar todo aquele clima, né, e o clima do episódio ia acontecer. E que a Lucy ia finalmente dizer pro Ben que gostava dele desde aquela época, só que ele nunca dava bola pra ela e tudo mais. Só que ela foi, superou isso, esqueceu, ficou mais forte, se tornou uma encanadora. Daí o Ben, ele ia dizer uma coisa assim bem clichê, mas que ia ser isso, que ia dar o pontapé inicial pra eles começarem a namorar. Quer dizer, ah, não foi que eu não dava bola pra você, é porque eu não esperava que uma garota tão incrível como você pudesse gostar de mim. Aí através disso aí, tem aquela cena que eles iam tacar um beijão no outro, né, toda romântica, tudo mais, num clima, né, bem bonito assim pro episódio. E eles iam ficar juntos, assim, a Lucy, ela poderia participar de alguns episódios, né, já que ela tava com o Ben. Só que seria que nem a Julie, né, porque a Julie, em Força Supremacia e Alienígena, ela tava namorando com o Ben, só que ela não aparecia em todos os episódios. Ela não era a pessoa mais central, era mais o Ben, a Gwen e o Kevin, eram eles os protagonistas. A Julie, ela aparecia em alguns episódios, aí do mesmo jeito aqui ia ser com a Lucy, ia aparecer em alguns episódios que foram o Ben e o Hulk. Só que aí vamos discutir uma coisa. Esse relacionamento daria pra acontecer realmente porque eles não são primos? Ó, vamos analisar aqui. A Lucy, como eu disse, apareceu pra primeira vez no episódio do grande casamento alienígena, que ia ser o casamento de quem? Do Joel e da Camille. O Joel, ele é sobrinho do Max, ou seja, ele é da família Tennyson, tem o sangue, o DNA, tem o sonho do vô Max, do Ben, enfim. Eles são família de sangue. Agora, a Camille não, a Camille é linopana, ela é um alienígena, então não tem relação com sanguínea com a família Tennyson. E muito menos a Lucy, porque a Lucy é prima da Camille, então ela é prima de consideração do Ben. Ou seja, eles não são verdadeiramente primos, assim, de sangue, é só de consideração. Ou seja, seguindo essa lógica, não teria problema de acontecer. Agora, o Matt Wayne diz uma coisa, ele fala que os cães de lama, eles têm um tabu, assim, que é igual os seres humanos, né? Que não pode ter relação entre familiares, entre primos, né? Mesmo que esses primos não tenham uma relação com a sanguínea, mesmo que eles sejam primos de consideração. Então, não poderia dar certo do Ben e a Lucy namorarem. Mas, a gente poderia fazer algo aqui, né? Poderia acontecer em um universo que o Ben e a Lucy, eles iam quebrar esse tabu. Eles iam dizer, não, a gente se gosta e pronto. É que Ben e Lucy lembram muito o Ben e Eunice, né? Porque a Eunice, de uma certa forma, é prima do Ben, porque por causa que ela tem ali os genes da Gwen e tudo mais. Toda a explicação que eu dei nesse vídeo aqui, né? Se você não viu, clicar aí no caso, foi um vídeo muito da hora que deu bastante sucesso, né? Vocês gostam quando eu falo desses temas mais pesados, né, galera? Que, enfim, mesmo eles sendo parentes, de uma certa forma, o Ben quase beijou a Eunice, tá entendendo? Então, eles saíram pra saciar a vontade dos fãs, que tem aquele negócio de shippar o Ben com a Gwen, que seria um shippe que o voicemaker ia achar absurdo. Então, dava pra fazer isso também com a Lucy em um universo, né? Já que, nesse caso aqui, ela não tem nem o sangue do Ben, eles não são primos verdadeiramente. E, em cima disso, cara, dava pra criar uma trama muito legal em um universo, que era o que mostrava lá os pais da Lucy, eles não concordando, eles odiando o Ben por quebrar esse tabu dos cães de lama, daí mandando vilões derrotar o Ben, lutar contra o Ben, ou eles mesmos lutarem contra o Ben, poder explorar mais os cães de lama por causa que só aparece o que em um universo? A Lucy e aquele Diffus, que eu nunca lembro o sobrenome dele, que ele só quer ser o Ben, só mostra ele de cães de lama, e a Lucy aparece bem pouquinho. Só tem duas aparências relevantes em um universo, então, ela sendo namorada do Ben, daria pra explorar mais essa espécie. Imagina aí, a Camille e o Joel reaparecendo desde o clássico também, só que agora com os filhos deles, tipo, os filhos sendo híbridos de humano com o linopano, ia ser muito da hora isso. A gente conhecendo a cultura, a espécie dos linopanos bem direitinho, cara, ia ser incrível, tá entendendo? Como a gente mexer numa pecinha do dominó, todas as outras vão ser mudadas, vai mudar o curso da história, e a cara já tá em situações diferentes do que acontece originalmente, tá entendendo? Aí, no futuro, como é que ia terminar esse relacionamento? Ó, tem aqui algumas opções do que poderia acontecer. O Ben 10.000, ele poderia crescer e ter a Lucy como a sua legítima esposa, ou não. Poderia acontecer, pelo Ben, ele tem esse negócio, esse problema com relacionamento, não consegue manter um relacionamento só com a Kai, por causa que eles dois se merecem, né? Então ia acontecer isso, eles poderiam terminar e o Ben ficar com a Kai, que é o seu grande destino, né? Ou poderia acontecer uma coisa que ia deixar o backstory da Universo mais tenso, mais sério, que era a Lucy morrer, assim, fazendo com que o Ben terminar se ficando com a Kai de todo jeito, entendeu? Então você escolhe, o que é que você acha? Qual seria o futuro que poderia dar nesse caso? Eles iam ficar juntos mesmo, quando o Ben virasse o Ben 10.000, ele tá com a Lucy, ou ele ficar com a Kai mesmo, a Lucy morrer, ou eles terminarem mesmo, que nem o Ben terminou com a Julie, só que de uma maneira menos medíocre, né? Porque o Ben e Julie terminar, aquele terminarem, pelo amor de Deus. É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!